Tudo o que está acontecendo no Brasil com relação ao Molusco. O desespero da imprensa para tentar provar que ele está vivo, ué. É só botar ele no meio do povão, hein. O que eu vou mostrar para você são as informações que eles estão apavorados. A voz do Molusco. Essa COP28 e a COP30 que sediaremos no coração da Amazônia. Não existe dois planetas-terras. Nós somos uma única espécie chamada humanidade. Todos almejamos tornar o mundo capaz de acolher sua dignidade. Escutou a voz, né? O estilula quando saiu da cadeia. Você lembra? Houve um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais. Aí eu ficava hospedado no final de semana, né? Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento, ou desde 2011? Eu não lembro. Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacob Itá, porque nós fazíamos lá, jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe. É a voz dele. O que o povo está estranhando é porque que essa voz não é a mesma do discurso. E agora o que a mídia está revelando. A mídia internacional. Os olhos desverdeados que ele não tem. O olho torto e tantas outras coisas. Esse é um vídeo que bombou ontem na web. Esse é o vídeo que bombou na web ontem. Ó. Esse é o vídeo que a mídia internacional perguntando o tanto que ele mudou. Né? Ó. Olha isso. Ó. Olha isso aí, né? Eu não estou falando nada. Eu não estou falando que ele morreu, que ele está vivo, que apagou, que samiu. Não, não, não. Eu estou colocando para você o que a mídia no Brasil e a mídia internacional. E eu vou te mostrar o mais preocupante agora. Calma aí. O cara aqui, ó. Olha lá. O parceirinho dele, né? Esse cara aqui parece que já sabe de alguma coisa. Ele olha tipo assim, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa, né? Parece ter medo de alguém chegue próximo do seu companheiro. Tá vendo? Eu fico olhando meio assustado. Tipo assim. Ixi. Pera aí, né? Olha aí, ó. Ó desconfiado, ó. Ó. Todo mundo falando, meu Deus do céu. O que é isso aqui? O que está acontecendo tal?